Fala galera, bota como pulseiro na área, mais um vídeo. Quantos anagramas possui a palavra Arara? Arara possui 5 letras, ou seja, 5 fatorial, sobre. A letra A aparece 3 vezes, então você vai colocar 3 fatorial. E a letra R aparece 2 vezes, você vai colocar 2 fatorial. Agora você vai descer o 5, 5, 4, 3, aí você puxa o freio de mão, por quê? Porque o 3 é o maior de baixo, para que você possa cortar. Aí você já deixa quieto aqui, corta, corta. E o 2 fatorial, bota 2 vezes 1, 4 dividido por 2, dá 2, 5 vezes 2, 10. Ou seja, a palavra Arara possui 10 anagramas. Um forte abraço e até a próxima. Valeu pessoal!